Gledson, padre, boa noite. No Brasil que vivemos de esquerda e direita, o que o senhor pode ajudar os fiéis nesse momento tão difícil? Ter juízo, né? Eu aconselho a ter juízo e a ter equilíbrio. Porque assim, ser de esquerda, eu não aconselho aos católicos, porque assim, a esquerda, ela tem um discurso de estar do lado dos pobres, dos excluídos, que parece ser um discurso bonito, né? Porém, ela tem uma profunda ligação com os ideais do comunismo. Então, nós já sabemos, e isso não precisa nem a igreja dizer, a igreja já disse em vários documentos, mas nem precisaria a igreja dizer. Nós já sabemos que por onde o comunismo passou e foi de fato implantado, os frutos foram terríveis. Muito sangue inocente derramado, ateísmo, depravação. Então, um católico, ele jamais, jamais poderá se identificar ou namorar com o comunismo. Não pode. Isso aqui é doutrina da igreja católica. Ah, mas tem um padre, tem um bispo, tem uma freira, tem... Esqueça. Nosso modelo são os santos. Nosso modelo são os santos. E os santos não precisaram de comunismo para fazer caridade, nem para estar do lado dos pobres. Má Tereza de Calcutá, quando veio ao Brasil, disse a Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio, eu quero um padre para cuidar das minhas irmãs, mas não mande um padre da libertação. Aí você imagina, né? Quem foi Má Tereza de Calcutá? Mãe dos pobres a nível mundial. A nível mundial. E ela não queria ter ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, ser de esquerda não é viável para ninguém que se diga católico. O comunismo não combina com o cristianismo. O comunismo é ateu. A raiz do comunismo, a mãe do comunismo, podemos dizer assim, é o ateísmo. Basta ler um pouco, basta estudar um pouco, vocês vão descobrir isso. Agora, padre, então eu tenho que ser de direita? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu digo sempre, Guto, que em matéria de política, é necessário você observar. Porque tem muita gente de direita que não é cristão. O nosso parâmetro é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Se um candidato de esquerda ou de direita for contra a doutrina, o ensinamento de nosso Senhor, o católico deve abominar automaticamente. Sim. Então, cuidado para não... Ah, não. Se eu não sou de direita, eu tenho que ser de esquerda. Se eu não sou de esquerda, eu tenho que ser de direita. Não. O nosso parâmetro, até na política, é Jesus Cristo. E acabou a conversa. Acabou a conversa. O problema é que o povo brasileiro vota com paixão. O povo brasileiro vota com paixão. O povo faz de política um time de futebol. Esse é meu time, esse é meu candidato. Ninguém toca a mão. Pode ser um ladrão, mas é meu. Eu gosto dele, eu gosto dela, vou votar nele, vou votar nela. Então, não usa a razão, não usa a cabeça. Poucos são aqueles que pegam o plano de governo, né? Para ler. Para saber qual é a pauta daquele partido, qual é a pauta daquele candidato. Quase ninguém faz isso. São todos cegos pela paixão. Paixão por um partido, paixão por uma ideologia. Então, para você, católico, o seu parâmetro é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já me decepcionei muito com essas questões de política. Mas vamos para a frente, né? Vamos para a frente. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Obrigado.